E voltando com mais um vídeo aqui do curso gratuito do Ubuntu Server. A partir de agora, eu começo toda a parte de configuração de serviços de rede no nosso servidor. Então, bora! Primeiro, hein? Não esqueça de acessar o meu projeto aqui no GitHub, que é o github.com barra vaamonde, né? Pra me ajudar, tem um botão aqui de seguir. Vamos lá, o material desse curso está aqui nos meus repositórios. E é o repositório Ubuntu 22.04. Tenho certeza que você já fez todos os vídeos, assistiu, né? Todos os vídeos, fez todas as atividades aí. Seu servidor já está show de bola. Pra me ajudar nesse repositório, tem uma estrelinha aqui no lado direito, hein? Não esqueça de clicar. Outra dica, não recomendo fazer um fork desse repositório, porque ele não é focado em automação, né? Mas também dúvidas, críticas e sugestões. Manda aqui na guia em suas problemas do meu projeto. Mas vamos lá. Agora eu começo a parte de serviços, mas tem uma novidade. Então vamos aqui para o diretório 03 de serviços. Eu vou fazer a implementação nesse servidor de basicamente 10 serviços de rede. Serão 9 serviços, mais um é uma aplicação. Que são os principais serviços que você vai utilizar no seu servidor. Focado para um servidor web. Lembrando que esse curso não tem um foco em segurança, né? Mais avançado. Então é a base, vamos dizer assim, um curso mais básico. Pra aqueles que estão começando agora com a distribuição Ubuntu. Mas vai ser o SSH, o Apache, sucessivamente. Mas, novidades. Vamos lá comigo nesse vídeo, né? O vídeo pode ficar um pouco longo, mas ele está fatiado em vários capítulos. Então segue os capítulos que estão aqui embaixo. Lembrando, eu deixo muito bem documentado para vocês. Mas é aqui que eu vou pedir nesse primeiro, hein? Nesse vídeo já vai ter um desafio. Então, observação importante. É importante comentar no vídeo do Open SSH, que é esse vídeo que eu estou fazendo. Se você conseguiu fazer o desafio com a seguinte frase. Então copie essa frase. Desafio do Open SSH realizado com sucesso. E a hashtag, bora para a prática. Uma informação importante. Se você conseguir executar o desafio do Open SSH. Não esqueça de compartilhar aí nas redes sociais. O selo do desafio, né? No LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Em todo mundo. Então o selo desse desafio está aqui. Vou abrir uma nova aba. Aí sim você baixa o selo aí no seu computador. Que você conseguiu executar o desafio aqui. Do bora para a prática do Open SSH. Muito legal. E lembrando que você vai marcar essas hashtags. Porque aí eu consigo verificar se você está executando. Está fazendo aqui os desafios do bora para a prática. E no final eu espero disponibilizar para você um certificado desse curso. Outra coisa importante é você copiar aqui. Tudo que você vai aprender nessa aula, né? Bastante coisa. Vão ser 12 atividades. Mas vamos lá. Partir para a execução. Primeiro o site oficial do Open SSH. Já está aqui os links. E o SSH já estamos utilizando nesse vídeo, né? Já estou acessando remotamente. Que é o serviço principal para acesso remoto do seu servidor. Então vamos lá. Primeira etapa. Vou pressionar Ctrl Alt T. Vou acessar aqui o meu terminal. E sempre, pessoal. Eu peço para vocês pingarem, né? Então vamos aqui para ping o endereço IP do seu servidor. Para verificar se está tudo ok. Ctrl C. Lembrando que o meu servidor já está estartado. Já está ligado. Vamos lá, então. E próxima etapa. Vou me logar no meu servidor. Utilizando o comando SSH. O meu usuário que eu criei no momento da instalação do servidor. Arroba o endereço IP do servidor. Enter. Vou digitar aqui a minha senha. Que é o PTI arroba 2018. E pronto. Já estamos logados aqui no nosso servidor. Vamos voltar aqui nos procedimentos. Primeira etapa, né? Se você não instalou aí o Open SSH. Primeiro, recomendo você fazer um update aí no seu servidor. E por padrão, eu já pedi para você instalar o Open SSH na instalação do Ubuntu Server. Mas caso você tenha passado essa parte, esqueceu de marcar. Você vai digitar o comando sudo apt install e vai instalar o Open SSH-server, o Client e também o Open SSH, que são as dependências básicas do SSH-server. Se você já tem instalado aí o Open SSH-server, a primeira etapa é verificar o status do serviço. Com o comando sudo systemctl, status SSH. Então vamos aqui para o nosso terminal. Verificar se está tudo ok. Digitar aqui a minha senha e enter. O mais importante é essa linha aqui, que o serviço está rodando e está tudo ok. Para sair daqui, Q de kit. Uma coisa muito importante sempre, pessoal. Sempre que você mexer nas configurações do SSH-server, precisamos reinicializar o serviço. Então vou utilizar a opção restart. E eu posso parar ou startar aqui o serviço. Outra coisa importante é verificar a versão do SSH-server que você está rodando no momento. Com o comando sudo sshd, que é o daimon, que é o servidor, com a opção menos V maiúsculo. Então vamos lá. Ctrl L. Colar. Enter. E nós temos aqui a opção sem o D, que é o client. Então o nosso client é a versão 8.9 e o nosso servidor também é a versão 8.9. Não é a última versão, mas é a versão estável aqui no Ubuntu. Lembrando que o SSL é na versão 3. Beleza? Vamos lá então. Continuando. Outra coisa muito importante é a porta padrão do SSH. A porta padrão do serviço é a 22. A gente até recomenda mudar essa porta para uma outra porta, porque é uma porta conhecida. Mas nesse vídeo, como eu estou rodando o servidor interno, não tem nenhum problema. Mas se esse servidor fosse publicado para fora, ou estivesse, por exemplo, no cloud, é interessante mudar a porta. Então aqui nós vamos usar o comando sudo lsoft para verificar a porta 22 se está escutando no nosso terminal. Por padrão está escutando porque eu já me conectei via SSH. Então você pode estar percebendo que a porta 22 está escutando no daimon do SSH-D. Então já está aqui, tudo ok. Coisas importantes, nesse vídeo eu também não vou entrar muito a fundo, tá pessoal? Então só diminuir aqui um pouquinho, porque tem bastante coisa para configurar no SSH. O foco não é segurança, é uma configuração básica. Mas aqui estão todos os arquivos de configuração principal do SSH-Server e do Client. O diretório principal fica em barra etc barra SSH. E nós temos o arquivo SSH-D-Config, que é do servidor, e SSH-Config, que é do Client. Nós vamos trabalhar com o conceito TCP Wappers, que é um firewall de aplicação, que é aqui os arquivos hosts.deny e o allow, né? E também o arquivo insui.net, que é um banner que eu vou estar customizando. Os diretórios de log, todos os logs do SSH, fica em barra var, barra log. E dentro do arquivo syslog e no arquivo alt.log, porque é as autenticações de usuários. Vamos lá então. Primeira etapa, vamos trabalhar a parte de segurança. Então vamos habilitar a parte da segurança TCP Wappers. Para isso, eu vou trabalhar primeiro no arquivo, que é o barra etc barra hosts.deny. Esse daqui é um arquivo de firewall de aplicação, onde o nosso objetivo vai ser negar todo mundo se conectar no SSH ou aplicativos que utiliza a biblioteca TCP Wappers. Isso daqui é legal, é mais um nível de segurança sem precisar de regras de firewall. Então nesse caso, vamos descer aqui para a última linha, depois onde está escrito o último comentário. Pressionar insert e eu vou digitar how, em maiúsculo, aqui, dois pontos, espaço. A primeira coluna é referente aos daimons ou serviços que você quer, por exemplo, liberar ou negar. No arquivo de negação, nós vamos negar. A opção how significa todos os daimons, todos os serviços. E depois, dois pontos junto do daimon. Espaço how significa, na segunda coluna, significa que eu vou negar todas as redes, todas as conexões remotas para todos os serviços aqui no meu servidor. Então existe uma regra básica. Fazemos uma regra de negação, nega tudo, e depois uma regra de liberação. O TCP Wappers verifica primeiro o arquivo deny e depois o arquivo allow, né? Então por isso que a gente faz o deny primeiro. Feito só isso, beleza? Vamos lá. Ask, shift dois pontos e x minúsculo, hein pessoal? Minúsculo, cuidado que eu escrevi em maiúsculo, mas o x é minúsculo para sair salvando. Beleza, arquivo editado. Então aqui na minha documentação, só colocou a coluna, né? How de todos os daimons e how no final. Saiu e salvou. Só que agora eu preciso liberar as redes ou os computadores para poder acessar o meu servidor, porque senão nem eu vou conseguir acessar. Então nós vamos editar o arquivo, que é o hosts.allow, né? Então vamos lá editar esse arquivo. Esse arquivo também é bem simples. Aqui no finalzinho, na última linha, você vai colocar o nome do daimon. Aí você fala para mim, pô Robson, qual que é o nome do daimon? Quando eu digitei o comando sudo lsoft, aquela primeira coluna do lado esquerdo já está falando qual é o nome do daimon de conexão. Geralmente sempre termina com a letra D no final. Então no nosso caso, o daimon se chama S, entrar em modo inserção, S, S, H, D, que é o daimon do S, S, H. Dois pontos, espaço. Só que aqui eu vou liberar a minha rede inteira, poder se conectar. Então a minha rede inteira, vou abrir aqui uma nova abinha, né? Só para vocês verem. A minha rede, digitar o comando ifconfig, na minha interface AMP, eu estou na rede 172.16.1. Então eu vou fazer a liberação de toda essa rede. Vamos lá então. Então eu vou digitar a rede 172.16.1.0. Lembrando que é rede barra 24, que significa que eu estou liberando todos os computadores da minha rede se conectar. Você poderia colocar apenas um endereço IP aqui, ou uma faixa de IP. Lembrando que o arquivo TCP Wappers, né? O Hoses Allow e Deny, tem várias regras de configuração. Então essa daqui é uma regra mais simples. Então eu liberei todo mundo da minha rede 172.16.1. Muito legal. Então vamos lá. Esc, Shift, dois pontos e X, minúsculo, para sair salvando. Beleza. Esses são arquivos que não precisa reinicializar serviço. Já editou ele, já está funcionando. Ctrl L. Então vamos lá, continuando aqui nas configurações. Próxima etapa, eu vou atualizar os arquivos de configuração do OpenSSH Server e do Banner. Para isso, no meu próprio GitHub, se você acessar o meu GitHub, já tem uma pasta de conf, onde eu tenho arquivos customizados. Esse daqui já é um arquivo do meu outro curso, do Ubuntu, o 2004, que está bem customizado, bem seguro para o seu servidor. E você pode estar adaptando ele para o seu cenário, porque está bem customizado. Então vamos lá. Vou estar baixando um arquivo SSHD, underline config, já customizado. Então vou digitar aqui o comando sudo wget. Vou salvar ele com a opção "-o", já sobrescrevendo, substituindo o arquivo original e buscando o arquivo do meu GitHub. Então vamos lá. Beleza? Vou colar aqui e Enter. E ele já vai fazer o download do arquivo customizado. Muito legal. Outra coisa, eu já vou baixar também um arquivo customizado de Banner. Já tem desafio para vocês aí nesses arquivos, hein? Então vamos lá. No arquivo de Banner, vou colar e Enter. Beleza? Também é arquivo aqui, já feito o download. Vamos lá. Ctrl L. Voltando na documentação, agora vou editar o arquivo do servidor. Digitando aqui o comando sudo vim barra etc barra ssh barra sshd underline config. Vamos lá. Copiar e colar aqui no nosso servidor. Esse arquivo está bem customizado, pessoal. O que você vai ter que estar mexendo nele? Para facilitar, vou digitar aqui um comando no vim. Ask, shift dois pontos e o set espaço number. Tudo bem? Para ele colocar o número de linha, porque lá na minha documentação está com o número de linha. Então vamos descer um pouquinho. Importante, aqui na linha 20 é onde você muda a porta do seu servidor. Tudo bem? Só que toda vez que você mudar a porta do seu servidor, você precisa passar aqui no comando ssh com a opção "-p", e a nova porta. Outra coisa, o protocolo está ok, mas o importante aqui, para você, na linha 27. Na linha 27, você tem que mudar o endereço IP do seu servidor. Meu servidor está com o endereço IP 172.16.1.20. Então ele só vai escutar nessa porta, nesse endereço IP. Se você tem um endereço IP diferente no seu servidor, na sua rede, você muda. Igual nos arquivos do TCP Wappers. Então meu servidor tem o IP 172.16.1.20. Então você tem que mudar aqui, hein? Não esqueça. Vamos descer mais um pouquinho. Por enquanto está tudo ok. Um detalhe importante, nesse vídeo, nesse curso, eu não estou fazendo chave pública. Estou trabalhando com autenticação de usuário e senha, que é o mais simples. Aí num vídeo futuro a gente faz chaves públicas. Lá no meu curso do 2004 eu faço isso, tá? Mas aqui nós vamos utilizar a autenticação que está na linha 35. Autenticação utilizando password, usuário e senha, sem chave pública. Mas vamos lá. Vamos descer mais um pouquinho. Vamos descendo, porque o importante nesse arquivo, para você, hein? A configuração de log está muito bem detalhado. Esse arquivo é só ler. Na linha 73 eu estou negando o acesso ao root do SSH. Nunca permita isso, tá? Mas aqui, pessoal. Aqui é importante. Vamos lá. Na linha 77 eu tenho a variável usuários liberados. Então, para você poder liberar usuários no SSH se conectar, você vai digitar o nome do usuário aqui. Se você for adicionar mais usuários para poder acessar o SSH, você vai adicionando ele com espaço. Então, ah, Robson. Então, por exemplo, aqui. Se eu vir em search, vou colocar o usuário, por exemplo, 01. É só digitar usuário 01. Espaço. E assim sucessivamente. Muito legal. A única coisa que você tem que tomar um cuidado é o seguinte. No Linux. Toda vez que você cria um usuário, é criado um grupo com o mesmo nome. Então, aqui eu estou liberando o usuário e o grupo. Lógico, numa administração, nós colocamos esse usuário dentro de um grupo específico. E aqui eu crio um grupo chamado, por exemplo, OpenSSH. Um exemplo, né? Mas nesse caso, toda vez que você criar um usuário, precisa liberar o usuário dele e o grupo dele, onde o grupo dele é o mesmo nome do usuário. Então, por isso que está liberando Vamondi. Vamondi na linha 83. E depois, daqui para baixo, o pessoal já está aqui tudo ok. Negando o grupo e também negando ali o próprio root. Finalizando, eu tenho aqui a linha 97, onde eu vou indicar um banner, né? Para poder estar conectando. Então, vamos lá. Recapitulando. Para você liberar usuários. Criou novos usuários aí no seu sistema. Linha 77 e linha 83. Adiciona o usuário e o grupo. Outra coisa mais importante. Vamos subir lá novamente para você não esquecer. Vamos subindo na linha 27. Mudar o endereço IP do seu servidor, para ele poder escutar. Por padrão, ele escuta em todos os endereços IPs. É legal apenas um IP específico de conexão. E se você quiser mudar a porta do SSH, está na linha 20. Então, esse arquivo já está tudo ok para o meu cenário. Vamos lá. Esc, shift, dois pontos, ix ou q exclamação para sair sem salvar. No meu caso, eu mexer ali. Vou salvar. Beleza. Então, o arquivo já está tudo ok. Continuando. Próxima etapa, está bem aqui documentado as linhas. Próxima etapa é editar o arquivo do banner. Do banner. Vamos lá, então, que é o arquivo barra tc barra insui.net. Então, esse arquivo também já está customizado. Também é do meu outro curso. Só que o que eu vou pedir para você, é desafio para você executar. Aqui no banner, o nome do servidor que está aparecendo aqui em cima, WSVAMOND, você vai mudar para o seu nome. Vai colocar o nome do seu servidor. E o admin desse servidor, você vai colocar o seu nome. Então, já temos um desafio aqui para você alterar. Esse banner eu fiz com base também na lei LGPD, do acesso e tudo mais. Então, já está bonitinho. Mas se você quiser customizar o banner para o seu cenário, fica à vontade, hein? Mas lembre-se que tem um desafio para fazer. Vamos lá. ESC, SHIFT dois pontos, Q exclamação, para sair sem salvar, porque eu não mexi em nada. Se você mexeu, é X minúsculo. E ENTER. Pronto. Uma vez modificado todos os arquivos, o ensui.net, o sshd.config, não esqueça de reinicializar o servidor com a opção sudo-systemctl-restart-ssh. Então, vamos lá. Digitar. E toda vez que você reinicializa o servidor, verifica o status dele. Por quê? Se você digitou alguma coisa errada no arquivo de configuração, ele não sobe. Legal? Então, aqui embaixo, é importante que ele está rodando. E quando você faz o reload, o restart do servidor, vou subir aqui, meu coisinha. Olha que legal que nós temos aqui. O servidor já está listando na minha porta e no meu endereço IP do meu servidor. Então, repare que meu endereço IP aqui, 172.16.120, na porta 22. Então, já está tudo ok, tudo certinho. Meu servidor está funcionando perfeito. Como eu estou logado, a minha conexão não cai. Tudo bem? Mas depois eu vou se conectar de novo. Então, Q de kit aqui. Legal. Vamos lá, então. Continuando. Próxima etapa importante é acessar o servidor utilizando, por exemplo, o Windows. Eu não subi uma máquina do Windows, mas eu vou subir daqui a pouquinho só para vocês verem. Mas utiliza o Windows 10. Versões anteriores do Windows 10. O PowerShell não tem o SSH. Então, nas versões mais novas, aí já temos o SSH. Mas você também pode estar utilizando o PUT para fazer isso. Então, para se conectar via PowerShell é a mesma coisa. SSH é o seu usuário, arroba o endereço IP do seu servidor. É até melhor. E no PUT também. Você cria uma nova categoria e executa ele. Vou subir uma máquina daqui a pouco do Windows. Aí eu mostro esse teste final. Mas no Linux é esse que eu estou executando aqui. Tudo bem? Eu já estou fazendo há bastante tempo se conectando no meu terminal. Mas vamos testar agora as conexões. Olha que legal. Vou digitar exit. Vou diminuir só um pouquinho aqui o zoom da tela. E vamos ver se eu consigo se conectar de novo. Porque eu mudei as configurações. Agora estou liberando somente o meu usuário VAMOND e a minha rede 172. Vamos ver se vai? Beleza. Primeira coisa que eu sei que funcionou. O banner já apareceu. Que é o nosso banner. O insui.net. E aqui embaixo ele pedindo para se autenticar. Vamos ver se eu vou ter permissão. Beleza. E enter. Pronto. Já me autentiquei no servidor. Então arquivo de configuração e banner. Legal. Vamos lá. Duas coisas agora importantes. Sempre quando você se conecta no seu servidor remotamente. Voltando. Vou digitar aqui o comando W. O comando W vai falar para mim os usuários que estão logados remotamente. remotamente ou fisicamente no servidor. No meu caso é o usuário VAMOND. Partido o endereço IP 172.16.1. 140. Que é o meu mint. Então a minha rede liberou. No TCP WAPERS permitiu. E eu digitei o último comando W. Outra coisa é o comando RU. Com a opção menos H maiúsculo IA. Que ele vai mostrar informações dos usuários. Enter. E ele vai falar para mim usuários logados. Que eu estou aqui. Mesma coisa do usuário daqui de cima. Ele fala para mim data e hora também. E o IDLE que eu estou executando. E qual que foi o endereço IP. Que eu fiz todo o processo. E finalizando aqui também com o comando USERS. O comando USERS fala para mim os usuários que estão logados no sistema. Por enquanto só o usuário VAMOND. Então beleza. Show de bola. Vamos lá então. Continuando. Outra coisa importante agora. Eu vou fazer a criação de um novo usuário. Mas não vou liberar no SSH. Porque o desafio é você fazer isso. Então dica. Eu vou criar um usuário com o nome admin. Na vida real pessoal. Eu já anotei aqui. Não indico criar usuário com o nome admin. Principalmente servidores de produção. E servidores que vão ficar na web. Porque é um usuário conhecido. Cria qualquer coisa menos. Com o nome admin. E lógico. E senha também 123. 123. 123456. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Vou criar usuário admin. Apenas para efeito acadêmico. Então como que nós queremos um usuário simples. Aqui no nosso Linux. Utilizando o comando sudo adduseradmin. Que é o script de criação de usuários. Então vamos lá. Vamos criar esse usuário. E ok. Primeira etapa. Ele vai pedir ali o comando do sudo. Não é a senha do usuário. Tá. Então vamos lá. Pti arroba 2018. Agora sim ele vai pedir a senha do usuário. Então ele já criou o usuário. Já criou a estrutura home desse usuário. E copiou ali o skill. Né. Desse usuário. Agora é a senha do usuário. Vou colocar a mesma senha. Pti arroba 2018. E pti arroba 2018. Pronto. Próxima etapa. Ele vai pedir aqui para você escrever algumas informações do usuário. Vou escrever que esse daqui é o usuário admin. Do bora para a prática. Sem acento aqui. Tá pessoal. Porque muitas vezes nesse script ele é meio chato. E enter. O restante. Telefone da sala. Telefone do serviço. Telefone de casa. Não precisa. Outras informações. Também não. Beleza. Confirma y e enter. Pronto. Usuário criado. Vamos lá então. Confirmar se o usuário está ok. Para confirmar você pode listar o arquivo. Onde que fica os usuários no sistema do Linux. Que fica em barra etc. Barra paz. Paz WD. Então vamos lá. Colar. E aqui eu vou fazer um grip. Para poder filtrar apenas o usuário admin. Então eu já posso verificar que o meu usuário admin foi criado. O ID dele é o 1001. E o home dele e o bash dele aqui. Também criado com sucesso. Vamos lá então. Também posso digitar aqui o comando. O get ent. Também paz WD. E filtrar apenas o usuário. Que ele lista os usuários criados no sistema. É um outro método. O get ent. Ele teoricamente vai dentro do arquivo paz WD. E filtra o usuário para você. É a mesma coisa do comando de cima. Os dois fazem a mesma coisa. Então repare que ele já listou aqui para mim. O usuário. Tudo certinho. Vamos lá então. Também tem o grupo. Então lembre-se que é importante. Toda vez que você cria um usuário no Linux. Ele cria um grupo com o mesmo nome. Isso daqui não é obrigatório. Mas é o padrão do Linux. Então vamos filtrar o arquivo. Em barra etc. Barra grupo. Onde que ele vai. E eu vou filtrar com pipe grip admin. O grupo criado admin. E também com o mesmo comando. Utilizando também o mesmo comando. O get ent. Com a opção grupo. Ele também vai listar o grupo para mim. Os dois fazem a mesma coisa. Tudo bem? É igual. Então aqui o nosso usuário foi criado com sucesso. Beleza. Agora outra coisa importante. Outra coisa importante. Esse usuário. Nós vamos adicionar. No grupo sudo. Aí você fala para mim. Pô Robson. Por que eu vou adicionar no grupo sudo? Por padrão. O root está desativado. Ele está desativado. Porque ele não tem senha. Se você colocar a senha no usuário root. Ele ativa automaticamente. Mas não faça isso. Segundo. O primeiro usuário que você instala. O seu servidor Ubuntu. Ele faz parte do grupo sudo. Então ele tem direito a executar, por exemplo, o comando apt. Para instalar e desinstalar software. Já esse usuário. Nós vamos também colocar ali no grupo sudo. Para ter esses direitos. É legal ter no mínimo dois usuários administrativos. Com direito de sudo. No seu servidor. Então para adicionar ele. Do modo mais simples. É só digitar o comando sudo. Com a opção user mod. Que é a opção de modificar o usuário. Com a opção menos ag. O a vai adicionar. E o g eu vou indicar o grupo. Então eu vou indicar no grupo sudo. Qual usuário? O meu usuário admin. Então vamos adicionar o nosso usuário admin no grupo sudo. E enter. Pronto. Só isso. Agora a gente vai checar. Vamos verificar com o comando groups. Se o usuário admin pertence ao grupo sudo. Então beleza. Vamos lá. E enter. Então o que eu posso perceber? Que o usuário admin agora pertence ao grupo admin. Que é ele mesmo. E o grupo sudo. Legal. E também digitando aqui o comando sudo id admin. Ele também vai verificar informações para mim. Se está tudo ok. Então ele fala o id dele. E os grupos a qual ele pertence. Mas vamos lá. Próxima etapa importante. É se logar agora com o usuário que você criou. Olha uma coisa interessante. Para isso eu vou fazer dois métodos aqui para vocês verem. Vou voltar aqui no meu servidor físico. Meu servidor físico. E vou tentar me autenticar com o meu usuário admin. Então vamos lá. O meu usuário admin. Enter. E vou digitar aqui a minha senha. E enter. Vamos ver. Repare que ele se logou. Mas vamos ver. Se ele pertence ao grupo. Vou digitar aqui o comando id. Repare que eu pertenço ao grupo sudo. Então vamos ver se eu consigo digitar o comando sudo apt update. Ele vai pedir minha senha do admin. Enter. E beleza. Viu que ele já executou aqui o comando sudo. E já executou o apt. Então ele já é considerado aqui um usuário administrador. Funcionando perfeitamente. Para sair. Control D. Mas vamos voltar para o procedimento. Fiz. Para finalizar. Olha um detalhe importante. Os desafios agora para você. Vamos lá. Vou deslogar do meu SSH. Setinha para cima e vou mudar agora para o usuário admin. Tudo bem? E vamos ver. Repare que o banner apareceu. Só que aqui embaixo, pessoal. Aqui embaixo. Vou digitar a senha dele. PTI arroba 2018. Enter. Opa. Está pensando. Ele falou. Permissão negada. Tente de novo. Vamos lá. Vai que eu digitei a senha errada. PTI arroba 2018. Enter. Vamos ver. Permissão negada. Vamos ver se eu digitei errado de novo. Vamos lá. PTI arroba 2018. Enter. E vamos ver se ele vai negar de vez. Pronto. Desconectou. Negou. Por quê? O usuário admin, o grupo admin, não está liberado no SSH. Ele está liberado para se autenticar fisicamente no servidor. Mas não remotamente. Então, esse é um procedimento que vai ser os desafios agora para você resolver. Então, vamos lá comigo. Vou pressionar aqui. Control D. E Control D. Muito legal. Então, a configuração básica do nosso SSH já está show de bola. Qual é os desafios para você, hein? Primeiro desafio, hein? Permitir que o usuário admin se conecte remotamente no servidor Ubuntu Server, né? Via SSH. Utilizando o PowerShell, o PUT ou o Terminal no Linux. Lembrando que daqui a pouco eu vou subir um Windows só para vocês verem, tá? Outra coisa importante aí no desafio, hein? Segundo desafio. Tem dois desafios, hein? Lembrando que você tem que mudar o banner e algumas configurações lá no SSH. Criar agora, pessoal, um usuário com seu nome. Tudo em minúsculo. Por exemplo, Robson. Legal? Fazer o mesmo procedimento para adicionar o seu usuário no grupo sudo. E permitir também o seu usuário se autenticar remotamente no servidor. Então, nós vamos ter três usuários de administração do servidor. Dica para concluir. Não esqueça de compartilhar se você conseguiu fazer todos os testes aí no seu Linux, né? E conseguiu conectar. Aguarda um pouquinho que eu vou subir uma máquina Microsoft para finalizar os procedimentos. Vamos lá para concluir, né? Se você utiliza Microsoft, o procedimento é a mesma coisa. Vamos lá, então. Vou abrir aqui na pesquisa. Vou pesquisar aqui o PowerShell. Então, vamos aqui para o meu PowerShell. E, no caso do PowerShell, também é a mesma coisa, tá, pessoal? Primeiro, pinga o endereço IP do seu servidor. 7216120, que é o meu caso. Repare que está pingando perfeitamente. E Ctrl-L. Ó, o PowerShell funciona Ctrl-L, hein? E você vai digitar a mesma coisa. SSH, no meu caso, o usuário é vaamond, arroba o endereço IP 17216120. Repare que aqui, ó, no meu caso, o que eu tenho que tomar um cuidado? Tá, pessoal? No meu caso, eu já tinha chaves com endereço IP nesse servidor, num servidor antigo que tinha o mesmo endereço IP. Então, ele está reclamando que aqui, ó, o meu diretório, os computadores conhecidos, beleza? Têm chaves inválidas. Então, vamos resolver aqui, ó. É legal que pega esse bug aqui e a gente já resolve. Então, vamos lá comigo, ó. Vamos aqui, ó, para C2 pontos, no diretório é users. Vou acessar o meu diretório vaamond e aqui dentro tem um diretório oculto chamado também SSH. Então, só digitar ali, beleza? Ctrl-L e LS, ó. LS funciona aqui, hein? Então, o arquivo computadores conhecidos. Então, vamos remover ele com o comando RM e, beleza? Olha, RM também do Linux, hein? Funciona, hein? Ô, louco! Pronto, ó, show de bola. Vamos ver se agora eu consigo conectar. Vamos lá, beleza? Ele vai pedir para trocar o fingerprint agora. Yes. Enter. E, ó, nosso banner bonito ali. Vamos digitar aqui a minha senha e, beleza? Vamos ver se eu me autentiquei. Pronto. E a PowerShell também resolvido. E vamos digitar aqui, ó, exit. Legal. E exit. Muito legal. Vou vir aqui, ó, também no diretório, porque eu fiz o download e vou executar o put. Também é um dos comandos aí mais utilizados. Como a tela é pequenininha, deixa eu trazer para cá para dar um zoom maior. Então, aqui como que você executa no seu próprio put, né? Só digitar o seu usuário, onde está ali na parte hosts. Vá a monte, no meu caso, arroba o endereço IP, né? 1, 7, 2, 16, 1, 20. A porta 22, porque o serviço é do Open SSH. E vamos lá. Vamos em Open. Ele deve... Vou trazer só para cá, né? Porque aí eu deixo aí no zoom novamente. Ele fala para você trocar a chave, o fingerprint. Aceita. Accept. E, beleza. Pronto. Olha aqui o nosso banner também em a minha senha. E vou digitar aqui, ó, PTI arroba 2018. Pronto. Conectado perfeitamente. Tanto no Linux, como no PowerShell, como no PUT. Beleza. Control D para sair. E minimizar. E para finalizar tudo novamente, aí pessoal. Não esqueça, hein? Não esqueça de executar o desafio do Open SSH e comentar nesse vídeo, hein? Comenta nesse vídeo. Também não esqueça de compartilhar nas redes sociais, aí, ó. O selo, se você conseguiu executar perfeitamente, aí, todos os dois desafios. Lembrando que é desafio fácil, hein? Legal? Não esqueça também de me marcar nas redes sociais. No LinkedIn é Robson Vamondi. No Facebook, aí, é procedimentos em TI. E no Instagram, também é procedimento em. Porque lá tinha um cara que já tinha o S e não dá para criar nomes grandes. Mas os links estão tudo lá em cima, hein? Então, se você for querer me achar nas redes sociais, lembre-se que está aqui, ó. Todas as minhas redes sociais. Não esqueça de marcar, executar. E o próximo desafio é do Apache. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.